o salve galera beleza sejam todos bem-vindos para mais um vídeo rapaziada galerinha primeiramente eu vou tá pedindo aí pra todos vocês aí deixar aquele like maroto na tarde na divulgação do vídeo e na divulgação do canal rapaziada e hoje rapaziada quinta-feira aí a atualização semanal vamos trazer aí todas as novidades da semana inicial aí já peço desculpa aí pela voz um pouco rouco aqui mano também fazendo vídeo aqui cedão 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 então vamos lá beleza? primeiramente aqui desafio coop recupere sua resistência vamos ver o que é aí nesta semana no myclub você poderá jogar competições coop na copa do desafio online forme um time com dois ou três usuários para encarar esse torneio habilidade individual não importa tanto você vai precisar se entrosar com seus companheiros e trabalhar em equipe se quiser as recompensas ganhe 10 mil vp como recompensa por concluir pela primeira vez além disso ao jogar competições coop myclub a resistência dos seus jogadores será recuperada depois das partidas então beleza? membros originais da Master Liga voltaram como técnico vamos ver aqui membros originais do primeiro time da Liga Master certo? membros originais do primeiro time do jogo serão revividos como técnicos no modo myclub seguem abaixo os técnicos e suas formações aí aí né tem todos os técnicos e a formação aí pra quem gosta de jogar Liga Master aí né mano? Promoção de Promoção de Opção do Empresário Promoção de Opção do Empresário como vê aí Durante o período da promoção um preparador de treinamento especial aparecerá na opção de empresário que você pode conseguir ao usar o empresário preparadores especiais preparadores especiais são um dos vários itens que você pode obter como opções do empresário aí tem o período né mano? 31 do 5 a 7 do 6 horários exatos podem ser alterados pela manutenção tá aí Promoção de Melhor Empresário Promoção de Melhor Empresário Vamos ver aí Nesta semana no myclub você terá a chance de conseguir um melhor empresário que pode encontrar jogadores de bola prata ou superiores por 100 moedas myclub ao invés de 250 Melhor Empresários Melhores empresários são separados por posição portanto é possível melhorar a posição específica do seu time e por tempo limitado adicionamos algumas lendas que já apareceram na lista de jogadores contratáveis de cada melhor empresário Contratações em destaque de do melhor empresário Castoro Maradona Romário O Orovin O Fovem Kegel Draux Kroif Del Piero Figo Bebe Aí galera tá falando que aquele melhor empresário ali vai ser sem moedas Olha aí Contratações em destaque do melhor empresário Minanda Becker Sócrates Zico Gerard Madame Stankovic Guriti Mataus Nedved e Becker Escolis e Ronaldinho Aí Tem o do Stremer Zanek Samuel Maldini e Roberto Carlos e Cafu Aí Tem o Ivaro Todo e Buker Bom né mano Sem moedas aí Vai que dê a chance de tirar uma bolinha preta aí Empresário especial limitado Empresário especial limitado Vamos ver aí Nesta semana Alguns dos seus melhores empresários preferidos surgem como empresários especiais Você Você Verá Castolo Gold mais Minanda Gold mais Ivarov Gold Menores empresários continuam continuam podendo encontrar jogadores de posição específica mas com raridades bola ouro ou superior Cada empresário especial pode ser usado uma vez por dia por apenas 250 moedas numa club e não é só isso Também adicionamos as lendas contratáveis por melhores empresários na lista de cada empresário Especial Você não pode perder essa Este empresário especial não pode contratar os mesmos jogadores que o empresário especial de mesmo nome lançado em março de 2018 Então galera esse aí É aquele mano que é por dia você pode rodar por 250 moedas então tá ligado E aqui a copa do desafio contra o computador de área limitada Nesta semana vamos realizar uma copa do desafio contra o computador limitada Por uma semana inteira você pode testar sua habilidade contra um adversário do coop diferente E a cada dia Vencer cada adversário do coop Rende um prêmio de 5 preparadores especiais O que quer dizer que você pode conseguir até incríveis 35 Se vencer todos os 7 adversários ao longo da semana Então Já veio aí recentemente Ganhando cada dia aí Você ganha aí 5 preparadores Pode ganhar 35 aí ao longo da semana Beleza? Então É isso aí Vamos ver aí mais detalhadamente aí Lá no menu do MyClub Beleza? Vou dar aqui uma cortada no vídeo E vamo que vamo Vamo Estamos de volta aí rapaziada Aqui no MyClub Aqui Vamo estar olhando aí todas as novidades pra vocês Primeiramente vamo ver aqui a lista de técnicos Vamo ver aí ó Tem o Valene 3-1 3-3 Tem o Kessen 5-2 1-2 Yoga 3-2-4-1 3-2-4-1 3-2-4-1 Jogo 3-2-4-1 Também Tem ali o Williams 3-3-1-3 É Tem alguns técnicos aí galera Se interessa a vocês aí Beleza? Dá uma olhadinha nos técnicos Tem alguns aqui Tem algumas informações diferentes aí né mano Que pode dar uma testadinha aí Então Vamo lá É Vamo ver aqui a Copa do Desafio Online E como eu tava mostrando pra vocês aí Copa do Desafio Online Ah não pode Deixa eu Deixa eu Deixa eu tirar aqui só pra Mostrar Porque quando tá com o jogador expulso Ou Faltando renovar o contrato Ele sempre Pede pra fazer antes Vamo ver aqui Deixa eu falar daqui Olha aí Copy Challenge Vamo ver aqui Vamo Apertar aqui Pra mostrar aqui Olha aí Jogo Único Vence a sua partida Recompensa Você receberá 10.000 GP na sua primeira vitória E 1.000 GP na sua segunda vitória De antes Beleza? Copy Challenge Então É isso aí É isso aí É isso aí Vamo ver aqui agora Eu Eu Não jogo não rapazeira Mas aí Vamos Mostrar aqui a vocês Aqui Copa do Desafio Contra o Computador Vamos mostrar aqui É isso aí Copa Challenge O O Não Challenge Copa Vamos apertar aqui Pra ver Jogo Único Também Você receberá Especial 5 vezes Na sua primeira vitória E 500 GP Da segunda vitória De antes Milagre mano Que eles colocaram só um jogo só Tá bom Tá bom Tá bom mano Tá bom Tá Ótimo Agora rapaziada Pera aí Deixa eu Mostrar aqui a vocês No melhor empresário Aqui ó Aquilo que a gente tem lá Tá valendo lá É É aqui ó mano De vez de pagar 250 moedas Eles deixaram por 100 Tá vendo Aí cada um aqui ó Tem alguns ledges Esse aqui tem o Maradona Tem o Romário Tem alguns ledges Beleza O O Minanda O Minanda Tem o Sócrates Tem o Gullix Tem o Zico Beckenham Nedved Ai cada um tem mano Rapaziada Eu vou dar aqui uma cortada Vou dispensar aqui alguns jogadores aqui pra gente fazer um bom upzinho beleza Beleza Estamos de volta aqui rapaziada Estamos de volta aqui rapaziada Vamos aqui para o empresário especial agora e mostrar a vocês aí Beleza Ai aqui galera tem vários né mano Que nem a gente tinha visto lá no começo É É Aqui é um por dia É Aqui é um por dia mano Aqui só vai com Aqui só vai com moedas Pode ver ó O empresário dessa semana É O empresário dessa semana aí não é com GP não Com moedas Aí aí você pode rodar um desses aí Por dia Entendeu Um desses aí por dia Olha aí Castolo Gord Que nem a gente tinha visto lá Aqui tem alguns Aqui tem alguns Lesley Eu não tenho rapaziada Eu não tenho moedas não Aí aqui tem o Zico Tem o Gole Tem o Sócrates Tem o Becker Tem o Gerard Nelly Vel Tem os Coors Matá-los No extremer Vamos ver quem é que tem Quem é que tá Eu não tenho 250 moedas Só tivesse a gente rodar Então Aqui tem o Maldini Roberto Carlos Tem o Cafu O Bazaig Ele tem É O que vale a pena mesmo ali São os dois primeiros E aqui como goleiro Tem ali o Quer Tem o Deixa eu ver Tem o Todo Tá ligado? Então galera Quem tiver moedas aí Vai ter a chance de rodar Pra quem não tem Vai ficar só no cheirinho Que nem eu Hehehe Então beleza rapaziada Espero que tenham gostado aí Do vídeo Se gostou deixa o like aí Pra fortalecer Se for novo no canal Estiver gostando do conteúdo Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade Beleza? Valeu galera Até a próxima Fui! Fui!